Sabe mãe, hoje eu peguei você ajoelhada falando com Deus Agradecendo pela benção divina que o dia ele me deu Para alegrar seu coração, podia ser Mas sabe mãe, a noite é a melhor festa que um dia já pode ter E sem palavras tão brincando com seu bebê Obrigado mamãezinha pela noite mal dormida Obrigado mãe, pra me fazer feliz você até virou Menina, coloca o brinco dentro do meu brinquedo E me ensina o melhor presente que eu ganhei da vida Foi você